Primeira leitura Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim, são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele, a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor Os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis. Se, por causa da desobediência dos judeus, o anúncio da salvação foi dirigido aos pagãos, e estes fizeram experiência da misericórdia divina, essa mesma experiência pode servir de incitamento aos judeus para competirem com eles na fé, acolhendo o que no princípio recusaram. Deus quer usar de misericórdia. A desobediência de cada um dos homens e dos povos pode ser vista como um instrumento no plano de salvação de Deus, que, finalmente, pode ajudar a reconciliar com ele todos os povos. Na verdade, os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis, tal como o seu amor por Israel por causa dos pais. É algo que lhe importa e de que não desiste. Sendo assim, brota espontaneamente o hino em que Paulo louva a profundidade e a impenetrabilidade da sabedoria de Deus, o amor de Deus pelo qual existem todas as coisas e que enche de significado a existência. Sendo assim, brota espontaneamente o que o seu amor por causa dos homens e dos homens e dos homens e dos homens e dos homens. Sendo assim, brota espontaneamente o que o seu amor por causa dos homens e 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 dos homens. Sendo assim, brota espontaneamente o que o seu amor por causa dos homens e dos homens e dos homens.